Música Arroa, aqui é Selene Jackat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Apsu. Apsu, Apsu, Engur ou registrado até mesmo em grego como Apasson, sendo que Ab significa longe e Zu significa água. Ele era um deus primordial das águas doces de fontes subterrâneas, com atribuições religiosas nas mitologias mesopotâmicas da Suméria e Acádia, considerado um monstro do caos, que personifica a massa de água doce sob qual flutua a terra. Ele é um deus das águas doces, de aquíferos subterrâneos, lagos, rios, poços e outras fontes de água doce também significavam Apsu. Acreditava-se que os lagos, nascentes, rios, poços e outras fontes de água doce extraíam sua água do Abzu. A este respeito, na mitologia suméria e arcadiana, referia-se ao mar primévo abaixo do espaço vazio do mundo inferior, ou Kur, e a terra, ou Ma, acima. Apsu recebeu uma qualidade fertilizante religiosa na mitologia suméria e acadiana. Mas, por outro lado, Apsu, para os muçulmanos, significa, abre aspas, colhedora de crianças, fecha aspas. Apsu é o consorte de Detiamat, que já tem vídeo aqui no canal, uma deusa-dragão que personificava as águas salgadas do mar. Seus filhos são Lahamu e Lamu. Apsu era visto como uma divindade sem forma definida, sendo ele a personificação das águas primevas, como a gente já falou. Mas já foi descrito como um dragão, assim como Tiamat, sua consorte, ou ainda como uma serpente. Certas represas de águas salgadas nos pátios dos templos da Babilônia e a Cádia, também eram chamados de Apsu, e serviam para rituais de purificação. Certos tanques de água benta nos pátios dos templos da Babilônia e da Assíria, eram chamados de Apsu. Típicos na lavagem religiosa, estes tanques eram semelhantes aos mikvot do judaísmo, e também as casas de banho das mesquitas islâmicas, ou ainda a pia batismal das igrejas cristãs. Acreditava-se que o deus sumério Enki, que seria Ea, com o nome Ea na língua acadiana, vivia no Apsu, antes da criação dos seres humanos. Sua consorte, Dan Gal Nuna, sua mãe, Namu, seu conselheiro, Izimut, e uma variedade de criaturas subservientes, como o porteiro Lamu, também viviam no Apsu. Na cidade de Eridu, o templo de Enki, era conhecido como, abre aspas, a Casa das Águas Profundas, fecha aspas, e estava localizado à beira de um pântano, um Apsu. Apsu é uma efígie de uma divindade na criação épica babilônica, o Enuma Elis, um livro da biblioteca de Assurbanipal, de 630 a.C. Nesta história, ele era um ser primitivo feito de água doce, e um amante de outra divindade primordial, sua consorte Tiamat, uma criatura de água salgada. O Enuma Elis começa desta forma, abre aspas, Quando acima dos céus, ainda não existia, nem a terra abaixo, Apsu, o oceano de água doce, estava lá, o primeiro, o gerador, e Tiamat, o mar de água salgada, ela que os gerou todos. Eles ainda estavam misturando suas águas, e nenhum pasto havia sido formado, nem mesmo um pântano de junco. Fecha aspas. No mito da criação narrado no Enuma Elis, no início não havia nenhuma terra ou céu, existindo apenas o caos e a desordem entre as águas primordiais. Quando as águas doces de Apsu se misturavam com as águas salgadas de Tiamat, um terceiro elemento surgia, aquoso, como nuvens, e assim os primeiros deuses foram gerados. Com o tempo, seus filhos se tornaram capacitados e numerosos, e buscaram uma tentativa de estabelecer uma ordem ao caos primordial. A partir deste momento, teve início um conflito entre Apsu e seus filhos. Segundo uma versão do mito, o motivo do conflito foi que Apsu não suportava o barulho e o alvoroço, através do que era criado pelos deuses mais jovens. Por isso, ele planejou eliminá-los. Em outras versões, se alega que a rebeldia das divindades mais novas teria irritado Apsu e Tiamat, ou ainda que seus filhos conspiraram para matá-lo e tomar o seu lugar. Seja qual for o motivo, e apesar da dor de Tiamat, Apsu decidiu eliminar seus filhos e convocar seu vizir, Mumu, para ajudá-lo. Assim, a luta entre os antigos deuses primordiais e seus descendentes começou. No épico da criação babilônico, Enki foi escolhido para representar os deuses mais novos e lançou um feitiço sobre Apsu, colocando-o em um sono profundo, confinando-o ao submundo, de modo que Enki pudesse matá-lo facilmente. Na sequência de sua vitória, Enki criou a sua morada sobre o cadáver de Apsu, e Mumu também é aprisionado neste local. Enki ainda assume todas as funções de Apsu, incluindo seus poderes fertilizadores como o senhor das águas e senhor do sêmen. A morte de Apsu fez com que Tiamat se revoltasse, e ela dá à luz aos primeiros dragões, enchendo seus corpos com veneno ao invés de sangue, e criou uma guerra contra seus filhos traiçoeiros, apenas para ser morta por Marduk, o deus das tempestades, que então forma os céus e a terra a partir do cadáver de Tiamat. Mais sobre o mito de Tiamat, está descrito no vídeo sobre ela aqui no canal. Os símbolos de Apsu são... Esse vídeo é mais curto, porque eu não encontrei muitas informações a respeito de Apsu, e vocês sabem que eu procuro trazer informações com fontes. Então, os símbolos de Apsu são... As águas doces, especialmente as subterrâneas, os dragões e os répteis em geral. As cores para Apsu seriam o azul das águas, mas em especial o azul escuro das águas mais profundas. Como oferendas para Apsu, você pode presenteá-lo com ovos, chás, águas, velas, caldeirão com fogo, frutas, em especial, frutas que são muito bem aceitas pelos dragões, são o mirtilo, amoras, apitaia, cristais diversos, pedras de rio, bolos, incensos, a resina sangue de dragão e bebidas alcoólicas, especialmente o vinho e o conhaque. Como oração, eu também não encontrei nenhuma oração sobre Apsu, mas eu criei uma aqui para deixar aqui no vídeo para que possa ajudá-los a entrar em contato com o Deus. Então, oração Apsu, por Selene de Ecate. Apsu, Senhor das águas profundas, Senhor de todas as águas doces, eu clamo pela vossa ajuda para que eu possa compreender as minhas emoções mais profundas, e para que eu tenha coragem, força e garra para encontrar a minha cura, por mais que me sinta vulnerável no momento atual. que o Senhor me ajude a compreender qual a melhor hora para me recolher e lamber minhas feridas, enquanto me fortaleço quando for necessário, para poder mais tarde me erguer poderoso, para voar longas distâncias em busca de meus sonhos. que a sua bravura me inspire, hoje e sempre. Salve Apsu! Bem, aqui eu me despeço de vocês, eu quero ver o comentário, se vocês tiverem mais fontes sobre Apsu, vamos colocar aqui nos comentários, para ajudar quem queira entrar em um contato mais aprofundado com este Deus. Recomendo também o material do pessoal do Alento do Dragão, que tem muita coisa boa, sobre não só Apsu, mas sobre o contato com estes seres incríveis. Peço que vocês deixem o like, para poder fazer este vídeo subir, e fortalecer o canal. E também se ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever agora, para receber as notificações, ativando o sininho. É que eu me despeço, até a próxima, Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações. E aí